Como foi dito lá no começo do filme, em quatro minutos respirando esse ar, os humanos não resistem e morrem. O clima fica ainda mais tenso, já que o Avatar também passa mal, já que eles têm uma única consciência, né? E a conexão entre os dois fica comprometida. O coronel fica prestes a apunhar lá o Avatar do Jake, quando a Neytiri salva ele mais uma vez com uma flechada certeira no inimigo. Mas não dá tempo de ter alívio. A conexão entre o Jake e o Avatar foi rompida por completo e o Jake começa a perder a respiração lá dentro do container. A sorte que a Neytiri parte lá pra dentro e ajuda ele com a máscara, e ele se vê na forma original pela primeira vez. Guerra vencida, os invasores foram mandados de volta pra Terra e só alguns puderam ficar, obviamente quem era amigo dos Nave. Com o fim da crise o Jake também liberou o Toruk pra voar livre. No fim ele faz um último vídeo diário na base, dizendo que nunca mais vai voltar ali e a cena seguinte é um grande ritual com todo o povo Maticaya. Na dublagem o Jake diz que é o aniversário dele, mas não é exatamente isso. É literalmente no sentido de dia do nascimento. Eles fizeram o mesmo ritual que fizeram com a doutora Grace, pedindo pra Deus que a consciência do corpo humano do Jake passasse pro Avatar de forma definitiva. E o fim do filme é nessa emoção do Avatar abrir os olhos, mostrando que o pedido foi aceito e que agora o Jake não precisa de tecnologia pra viver a vida dele como um nave de verdade. Uh! Filmão, vai dizer que não é. O interessante, galera, é que o Avatar faz muitos resgates da história humana dentro de um novo cenário. Primeiro porque mostra um planeta alienígena, onde os alienígenas são os humanos. A questão com os nativos e os recursos naturais sendo explorados sem qualquer respeito é uma analogia ao imperialismo que a gente viveu séculos atrás. Invasores chegam, tomam conta, pegam tudo o que eles querem e se for preciso usam a violência com os donos do lugar. Além disso, o filme também traz camadas de interação entre diferentes espécies, conceitos de dominação, aceitação, rejeição. E isso, galera, deixa os protagonistas com muito mais profundidade. Até a próxima.